Pra quem perguntou do própolis aí, é um suplemento, digamos assim, é um natural, é um natural, que é muito bom, que a gente usa com segurança durante a químio, ajuda inclusive na imunidade, durante o bloqueio hormonal também eu tomo, eu particularmente gosto de tomar todo dia no suco verde, tem gente que não gosta muito do gosto, né? Mas no suco verde eu ainda acho melhor do que na água, tomar na água eu não tolero muito, mas no suco verde eu tomo de manhã, certo? Então o própolis é bem legal.